Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa continuidade da família de Apatossauro. E olha o tamanho, já cresceu mais um pouco, acredite se quiser, mas está bem maior também do que antes. Alguns outros filhotinhos acabaram migrando para lá, eu decidi não acompanhá-los até porque a nossa mãe está aqui atrás da gente. E tem os filhotinhos ali também, os outros, mas eu decidi ficar aqui com a nossa família, vamos decidir migrar. Podemos migrar depois, não sei, aí vamos ver o que eles vão decidir, mas eu acho que é bem melhor ficar com eles, até porque a gente tem uma proteção. Tem aquele T-Rex ainda que está aqui em volta, olha lá ele, está indo tomar água. E tem os Ludossauros, os Nurdinhos, ali tem dois Nurdinhos, tem mais um tomando banho. Então tipo, a gente tem proteção em volta, aqui é um lugar bom de ficar. Olha a árvore voando lá. Ah, e tem esse perigo também. Se o Apatossauro dá uma trompada na árvore e ela voa longe, ela pode te eliminar. Acredite, ela pode fazer isso. Olha lá os outros se empurrando lá no outro lado, olha lá. E aquilo acontece também. Ih, rapaz. Acho que vai ter treta familiar aí. Vamos sair. Olha o T-Rex lá também só está na espreita. Está esperando alguém da bobeira para... Nhaque! Dar a devorada fatal. Devorada fatal. É. Ai, ai. E os Nurdinhos ali só de boa relaxando. Opa, passou um piteirão aqui em cima. Os Nurdinhos só de boa relaxando. Estão brigando um com o outro lá do outro lado. Foi bom eu não ter migrado. Na moral, estão quase se atacando. Bom, vamos se alimentar aqui. Até porque a gente estava com esse problema de se alimentar, mas agora nosso estômago está adaptado. Então podemos comer tranquilamente. Eu estou ouvindo chicotada. Ah, estou tentando pegar o piteiro ali. Beleza. Vamos comer. Ih, rapaz. O que foi isso? É, acho que foi no piteiro. Olha o piteiro vindo na nossa direção. Olha o piteiro vindo na nossa direção. Ah, não. Pousou ali. Já ia dar uma rabadaça, uma chicotada na face dele. Mostrar o que é que manda. Que se vem para cima de nós... Tem perigo de... Sabe, né? Já era. Estou ficando nervoso. Tem perigo de dormir para sempre. Bom, vamos continuar aqui a nossa cumilança. Tem que me alimentar. Eu vou dar uma bandinha aqui. Uma voltinha. Ali os lurdos estão criando ali os seus ninhos. Acabaram saindo dali e estão migrando para lá agora. Estão trazendo os galhos. Então o que eu vou fazer... Na verdade é alga aquilo ali. Então o que eu vou fazer agora vai ser uma migraçãozinha solitária em busca de alimento. Eu posso ir para cá, na verdade? Vamos lá, então. Vamos dar uma coidinha aqui. Opa! Aí, ó. Não tem muito perigo. Até porque eu estou cercadaço de apatossauros. Tem para cá. Tem lá na frente. Tem aqui em cima. Então, tipo, não tem muito perigo. Ou qualquer coisa que pode nos atacar. Olha lá o outro gritando para mim. Vou gritar para ele também. Vou dar uma subidinha aqui. De repente tem alguma coisa ali em cima. Claro que eu não vou longe. Eu vou aqui pertinho. Só quero me afastar um pouquinho para eu achar alguma coisa comestível de fato. Vamos lá. O nosso pai está ali dormindo. Está deitadão. Aquele vermelho e branco. Tem alguns tomando banho de piscina. Porque isso aqui virou praticamente uma piscina. Tem uns nudinhos ali de boas. Tem uns rex que sempre estão de prontidão em cima. Cheio de carcaça. Mas uma coisa boa é que daí eles não nos atacam. Isso até que por enquanto foram de boa. No episódio passado tinha aquele Novinator. Projeto de Sucumimos. E aí ele estava tentando atacar alguns filhotes que estavam na água. Mas acabou sendo eliminado completamente. Bem feito, né? Ninguém mandou nos atacar. Deixa eu ver se tem um pontinho. Tem um pontinho. O que eu posso fazer agora é adicionar... Eu vou adicionar em resistência. Mas aqui é resistência de água. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Acho que eu vou adicionar em força nas pernas por enquanto. Até para me dar uma velocidade a mais. Isso aí vai ser muito bom. Porque daí eu posso sair correndo. Ou... Sei lá. Posso sair correndo. É, tá bom. Vamos lá. Eu chego nos locais mais rápidos também. Mais rapidamente. Será que aqui dá para comer? E eu cheguei longe o bastante. Eu não posso me afastar muito, como eu disse também. Tem que ficar só perto. Até para dar tempo de alguém me salvar, caso eu precisar. Onde está a comer isso aqui? Vamos ver se vai dar. Hum... Por enquanto não. Ah, vamos comer. Vamos insistir. Essa comida parece ser boa. Tem umas frutinhas ali, pelo que parece? É. Não está agradando, eu acho. Olha o outro ali, olha. O cara está dando derrê, velho. Michael Jackson. Ai, ai. Caraca. Beleza, né? Cada um com as suas habilidades. Pô, eu acabei saindo dali de cima. Minha migraçãozinha não deu muito certo. Então, o que eu vou fazer agora é voltar para o ninho. E aí, procurar em outro lugar que não seja ali para cima. A gente pode procurar... Procurar. Deu uma decebolinha agora. A gente pode procurar ali para frente, olha. Talvez tenha. A gente estava comendo aquelas plantinhas ali e estava dando certo. Meu estômago estava aceitando. Então, de fato, devem ser elas. E eu já estou ficando cansado. Ah, estou ofegante já. Mas estamos chegando. Vai, perna. Aguente firme. Uma hora depois. Acabei comendo já um pouquinho. Não recuperei muito, na real. Mas eu já vou voltar para o ninho. Porque eu tenho que descansar agora. Eu estou com a estamina baixa. E também a minha vida está um pouquinho baixinha. Então, deixa eu correr aqui para o ninho. Vamos lá. Tem um deitadinho aqui. Na verdade, tem até o nosso irmão ali deitado. Ele está ali, olha. Atrás do ovo ali. E tem vários ainda para nascer. O T-X está lá do outro lado. Está tomando rabada do apatossauro. Tomou uma na cara e recuou. Toma, T-X. Isso que dá a querer enfrentar aqui os monstros. A gente sim é o perigo da ele. Beleza. Deixa eu deitar aqui agora. Aí, pronto. Deu. Estamos dormindo tranquilamente. Vamos descansar bastante. Olha o nosso filhotinho ali. Olha o nosso irmãozinho ali do outro lado. Bem pequeno. Dá para ver ali de longe. E eu até que já estou grandinho. Eu estou num tamanho considerável até. Mas vamos descansar aqui. Vamos continuar. Vamos dormir. Olha a nossa mãe aqui dormindo perfeitamente. Está aqui. Tranquilaça. Enquanto isso, parece que a gente perdeu metade da manada. Mas está tranquilo. Olha os lurdos pulando lá ainda. Estão loucaços. Deixa eu ir tomar água porque eu estou precisando. Corre, corre, corre. Olha os lurdos. Os lurdos cheios da gracinha. O que acontece se eu entrar na água? Será que eles vão me expulsar? Será? Vamos lá tomar água aqui. Mas aqui não é território deles. É território nosso. Não tem por que eles expulsarem a gente. A gente tem direito de nadar. Vamos lá. Quero nadar. Ai, caraca. Estou afundando. Tenho medo de água. Ai, caraca. Estou afundando. Ai, caraca. Estou afundando aqui. Ah, deixa eu subir. Eu tenho medo um pouco de água muito funda. Deixa eu subir aqui na terra firme. Perfeito. Estou tranquilaço aqui agora. Aí, ó. Caraca, mó medo, velho. Tem ali a nossa tia ali, tranquila. Enquanto isso, a gente está aqui de boa. Tá. É melhor a gente não brincar muito também com os lurdossauros. Vai que eles queiram... Sei lá, né. Vai saber. Só estou vendo um lurdos. Será que os outros dois saíram? Ih, tem um piteiro ali do outro lado. Mas vou passar para cá. Vamos lá. Vamos nadar. Oita. Oita. Olha que eu estou afundando. Eu sou muito pesado. Vamos, 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 vamos. Olha o piteiro saindo. Isso aí. Vaz, piteiro. Sai daqui. Isso. Beleza. Atravessei. Aê. Tranquilaço, tranquilaço. Aí, ó. Eu acho que é bom a gente dar uma migrada, então. Vamos lá. Vamos procurar aquela outra manada, né. Até porque a gente tem que sair daqui mesmo. Os outros não vão sair. A nossa mãe, eu já nem sei onde ela foi. Ela simplesmente desapareceu. Deve ter sido abduzida. Então, eu vou procurar a minha mãe. Não vou ficar ali com os outros apatossauros. Vou migrar. Agora sou independente. Vamos lá. Vamos correr. Eu estou grandinho até, ó. Vocês podem ver. Dá para enfrentar... Sei lá. Um juvenil. Rex. De repente. Talvez. Vamos correr. Ai, estou cansado já. Mas, vamos seguir em frente. Agora, eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível. Até porque é ali que está o grande ninho do Tiranossauro Rex gigante. Junto com a sua fêmea. Então, eu vou passar de boa aqui de relance. Tem um lurdinho ali se alimentando. Ele está mais perto do ninho. Então, qualquer coisa, eu acho que ele pode caçar o lurdo. Não eu. Capaz, galera. Ele vai querer me caçar. Eu sou pequenininho. Eu sou inocente. Eita. O Parasauro lá do outro lado, velho. Não brotou do nada. Ô, louco. Mas, vamos descer aqui correndo. E eu já estou chegando no resto da manada. Pelo menos, eu acho que tem mais alguém ali além daquele verde. Porque vocês sabem, né? Que o T-Rex desceu ali para devorar alguns filhotes. Voltou até com comida. Então, com certeza, ele eliminou alguém. Ah, velho. Agora, eu não sei se foi uma boa ideia eu sair para procurar minha mãe. Mó medo, velho. Aliás, eu tenho que comer um pouquinho. E pensar que é ali o ninho do T-X gigante. Tá, vamos sair. Vamos sair. Vamos se afastar antes da gente comer? Porque é mais seguro. Vamos lá, então. E está tendo seca, pelo visto. Olha lá. Ou será que é a água que está voltando depois da seca? Está aí uma boa pergunta. Eu acho que é a água voltando depois da seca. Olha que interessante. Acabamos de passar por uma seca e a gente nem viu. Está sabendo legal. E aí, achei. Finalmente. Lá estão eles. E eu acho que é lá a minha mãe. Aê. Finalmente. Ih, tem um piteirão ali. Ih, rapá. Ih, rapá. Socorro. Vou dar uma chicotada ali e vai ver. Vocês viram? Ele passou de arrasante aqui perto de nós. Está ali em cima agora. Tá, vamos correr, vamos correr. Descorrendo, descorrendo. Ih, está vindo mais piteiros. Tem três. Ih, rapá. Fechou o bolor. Vamos ficar perto da parede aqui. Nessa muralha gigante de terra. Até para quando ele vir dar o arrasante e bater na árvore. Eu bater na árvore? Não, desculpa. Também, né? Tem umas árvores ali também. Abater aqui nesse muro. E ali que na frente tem o quê? Dois tiranossauro-rex gigantescos. Ai, rapá. Por favor, alguém me ajude. Vamos correr, vamos correr. Tem mais um T-rex lá embaixo. Que eu acho que é aquele T-rex gigante. Vamos só sair, galera. Vamos só sair. Só sair aqui de fininho. Está cheio de carnívoro. Olha, tem mais uma... Ah, tem mais uma família. Aquele verde não estava na nossa família. Eu acho que é outro. Ih, que legal. Outro, velho. Mais apato. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais e tchau. Ali o outro andando de Helio. Ai, ai. Vamos voltar, então, para o nosso ninho. Tchau. 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 Tchau.